Música Policiais civis de Jauru e de outras delegacias aqui da região deflagraram a operação fratura e cumpriram seis mandados de busca e apreensão em residência de suspeitos e também cinco prisões por mandado de prisão expedido pelo fórum da comarca de Jauru. Houve também prisão em flagrante por crime de tráfico de drogas. Os mandados de prisão estão relacionados a crime de tentativa de homicídio ocorrido na cidade de Jauru no dia 25 de agosto, onde um bando de criminosos faccionados acabaram espancando gravemente um usuário de drogas em um bar da cidade e posteriormente o arrastaram à própria sorte num terreno baldio com várias fraturas pelo corpo. Durante o cumprimento dos mandados foram localizados várias porções de drogas, muito dinheiro e anotações em papel com usuários que estavam em dívida com a facção. Após a prisão das cinco pessoas, todas elas foram levadas para a delegacia de Jauru, submetidas a exame de corpo de delito. Depois foram levadas para o Poder Judiciário para a audiência de custódia e posteriormente os cinco foram encaminhados para a cadeia pública de Araputanga. com imagens de Antônio Carlos, Doni Bil para a TV Guaporei Record.